Ficou bom, com a plataforma online você pode fazer vários processos de vários estados e sentado aí na sua cadeira. Então é isso que a gente quer te ensinar. Hoje as coisas modernizaram. As coisas modernizaram de uns 5 anos para cá, você pode fazer quantos processos você quiser. Imagina você sabendo todos os procedimentos, pegando um cliente do Pará, um de São Paulo, um de Curitiba, um de Goiás, um de Minas, onde quer que você esteja, qualquer lugar, atrás de uma internet, um computador bom, porque tem que ter um computador bacana, né? Um computador bacana para poder desenvolver esse procedimento. Uma das ferramentas que o despachante tem que ter é um bom equipamento. E não dá para fazer, meu irmão, em celular. É muito pequeno, ou seja, é muito cansativo. Até dá, mas você tem que ter um aparelho, um notebook.